E nós agora vamos falar ao vivo direto com o Rio de Janeiro. Lá está Herbert Henrique acompanhando tudo dos Jogos Rio 2016. Tem entrevista coletiva com o medalhista olímpica. Nesse momento as imagens que chegam ao vivo para nós. Direto do Rio, imagens de Sandoval, Santiago. Herbert Henrique. Boa tarde, João Elson e Jordani, telespectadores do Jornal do Piauí. Falamos ao vivo aqui do Rio de Janeiro, da estrutura do time Brasil em um shopping da Barra da Tijuca. Onde nesse momento está acontecendo a entrevista coletiva da dupla de vôlei de praia, Agatha e Bárbara. Que conseguiram medalha de prata ontem contra as atletas da Alemanha. A coletiva começou agora há pouco e pelo visto a ressaca foi grande ainda. Dessa medalha de prata porque estava prevista para começar uma da tarde e veio começar somente agora uma hora de atraso. A próxima pergunta é nossa, hein? Vamos agora então para a próxima pergunta. Aliás, ela está respondendo agora a Bárbara ainda a pergunta anterior que foi feita. Mas logo que a Bárbara termine essa resposta, eu vou entrar com a pergunta da nossa TV Cidade Verde e também do cidadeverde.com. Elas estão falando sobre a emoção dessa medalha de prata conquistada. O que elas queriam, na verdade, era a medalha de ouro. Não veio, mas a medalha de prata também está de bom tamanho. O Brasil aumenta, sim, o seu número de medalhas no quadro atual, né? Um quadro momentâneo. Então, a próxima pergunta eu vou fazer para a Agatha e também para a Bárbara. São duas perguntas dentro de uma só e elas vão responder para todos os telespectadores que aguardam com ansiedade a palavra das duas. Vamos colocar o áudio das duas agora para a gente poder. Elas são muito confortáveis, né? Na função delas de virar a bola, enfim, de manter uma estratégia inicial que elas tinham. Eu acho que não tem muito o que ser falado. Eu acho que é isso. Eu acho que foi como eu falei. É uma questão de... O atleta, ele tem uma visão muito crítica, né? Até questões, assim, táticas também, iniciais que não foram cumpridas, assim. Mas o esporte também tem isso. Você tem sempre novas oportunidades, novos torneios. Eu acho que o vôlei de praia, ele cresceu de uma maneira absurda. E os países, eu acho que hoje em dia não é uma coisa absoluta, né? Esse favoritismo todo do Brasil, dos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia outras potências brigam de igual para igual. Então, realmente, é de se esperar que sempre hajam jogos e times muito competentes. Eu acho que a Alemanha, ela tem uma tradição em terem jogadoras, em formar jogadoras muito boas tecnicamente. Eu acho que os fundamentos que elas possuem, né? São muito apurados. E isso são coisas que favorecem, né? Em situações assim, que situação de vento extremo ou de qualquer coisa, favorece muito. Então, eu acho que elas são de parabéns. E com certeza, para a gente, essa estreia olímpica, ter feito essa final, ter quebrado paradigmas também, né? Eu acho que uma semifinal tão importante que a gente jogou aí, só mostra que o Brasil está no caminho certo. E espero que novas oportunidades apareçam para a gente e a gente saiba aproveitar melhor, com certeza. Agatha e Bárbara, boa tarde. Parabéns às duas. Estamos ao vivo para a TV Cidade Verde e portal cidadeverde.com. Hoje, passada a adrenalina da final de ontem, o que vocês mudariam taticamente em relação a ontem que não deu certo? Para você, Agatha, essa pergunta. E para a Bárbara, se é cedo de falar de mais um ciclo olímpico? Olha, taticamente, eu acho que talvez teria aproveitado melhor o vento, usado mais o vento. Acho que a gente insistiu muito ali no primeiro set, jogando em cima da Laura, né? E talvez a gente poderia ter usado o vento sacado mais no lugar pior da quadra. Tinha um lado pior, a gente poderia ter usado mais. Mas não tem como dizer que a gente ia ter ganhado, que a gente ia ter conquistado, né? Ia ter tirado delas, ter conquistado esse ouro. Então, talvez isso seria uma grande mudança. A gente tentou fazer ali, a gente jogou com o vento, a gente tentou fazer um passe baixo, uma levantada baixa, né? São coisas que a gente se faz com o vento. Mas, realmente, eu não sinto efeito perante o que elas fizeram com a gente, né? E falar em Novo Ciclo, acho que a gente, primeiro... Quer que a Bárbara responda? Vai. Eu acho que é muito importante o caminho, acho que o caminho até essa conquista, né? Dessa medalha de prata, foi um caminho muito árduo, né? Que exigiu muito da gente, mentalmente, não só da gente, como da nossa equipe. Eu acho que houve uma entrega muito grande. E eu acho que agora é o momento também da gente comemorar, né? A gente aproveitar, realmente realizar o que que significou pra gente, o que que significa pro Brasil inteiro, né? E eu acho cedo ainda pra falar sobre isso, sobre o futuro, sobre o próximo ciclo. Mas eu acredito que, se for acontecer realmente, vai ser maravilhoso, né? Vai ser maravilhoso porque, apesar de todo o sacrifício, né? Toda a entrega que a gente tem, a gente ama o que a gente faz. Então, vai ser um prazer. E, portanto, o João Elson Jordani, as palavras de Ágata e Bárbara, aqui ao vivo, direto da estrutura do time Brasil, nessa coletiva de imprensa pra TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, Olimpíadas 2016. João Elson. Obrigado, Herbert Henrique, acompanhando de perto ao vivo a coletiva das medalhistas olímpicas do vôlei de praia no Brasil. Herbert lá, acompanhando com a TV Cidade Verde, Sandoval Santiago, trazendo os detalhes, tudo sobre o Rio Jogos Rio 2016, aqui para a tela da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. E, portanto, a TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí.